Olha só gente, você aí de casa está com problemas na fatura de energia elétrica, percebeu algum problema na conta? Então, muita atenção nessa informação porque a Celesc confirmou problemas nas contas emitidas entre os dias 7 e 15 de maio. Essa situação ela foi percebida depois do Connect, o novo aplicativo da Celesc, entrar em funcionamento. Jovan Petri, já tem a orientação para o consumidor que perceber algum problema na fatura antes de pagar então essa conta? Bom dia. Bom dia Paulo, bom dia a todos que nos acompanham aqui no SC Noir. Sim, existe uma orientação da Celesc, até porque como você mesmo disse, há alguns dias a Celesc passou por mudanças no sistema, principalmente no novo aplicativo para o consumidor. Nesse sentido, inúmeras filas estão sendo registradas nas agências da Celesc e aí sim, muita gente está com problema para pagar a fatura porque há um problema ali na geração do código de barras. A orientação da Celesc é que se entre em contato por dois contatos, um deles o WhatsApp que é o DDD 48998600067 ou então pelo call center que é o 0800 048 0120 que funciona 24 horas por dia durante todos os dias da semana. O atendimento presencial deve ser procurado em apenas para situações necessárias. Então se você, porventura, tentou pagar a fatura, não conseguiu por problemas do código de barras, você não vai ser cobrado. Durante este mês a Celesc não fará também o corte de energia elétrica caso você não consiga pagar, quitar esta dívida com a companhia. Então nesse sentido a Celesc orienta a entrar em contato nestes dois números que aparecem aí para você e para você conseguir pagar então a fatura ao longo deste mês de maio. Volto com vocês no estúdio.